Para deixar o seu banheiro cheiroso por muitos dias, borrife um aromatizador de ambientes no rolo do papel higiênico e coloque ele no local, você vai perceber que o cheirinho vai durar por muito mais tempo. Nesse truque você vai facilitar a troca do saco de lixo do banheiro. Coloque vários sacos para que na hora que você for remover o seu lixinho já cheio, já esteja um esperando para ser utilizado. Assim você consegue facilitar o seu dia a dia e manter o seu banheiro sempre organizado. O truque 3 é para limpar com facilidade o seu microondas que está cheio de gordura. Você vai colocar mais ou menos meio litro de água em um recipiente que possa ir ao microondas. Vai acrescentar uma colher de sopa de vinagre de álcool. Misturar bem. Depois é só colocar no seu microondas na potência máxima por 5 minutos. Quando você retirar o recipiente, o vapor da água com vinagre vai facilitar a remoção da gordura. Aí é só pegar um paninho limpo e seco e remover com facilidade a sujeira. Música Música Esse truque é para desfiar o frango. O que geralmente, gente, é muito chato, muito demorado. Você vai colocar os pedaços do frango já cozinhado na sua batedeira. E aí vai regulando a velocidade que o seu frango vai desfiar com muita facilidade. O resultado é um frango bem desfiado e super rápido. O quinto truque é para limpar aquela sua panela de inox que já está com manchas muito grudadas. E aí você vai usar o ketchup e vai passar em toda a panela. E com a esponjinha do lado áspero você vai esfregar por toda a panela. E depois é só lavar e enxaguar normalmente. O resultado desse experimento, gente, é incrível porque a panela fica limpinha, limpinha. Música 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 Música